A caravana que quer ver Mato Grosso sempre em primeiro lugar seguiu com festa na região oeste de Cuiabá. Blairo Maggi, Carlos Abicalil e Silvão Barbosa fizeram um arrastão por quatro bairros da cidade. Foram mais de quatro quilômetros de caminhada passando pelos bairros Santa Angelita, Jardim Santa Amália, Jardim Araçá e Santa Isabel. Milhares de pessoas lotaram as principais ruas. Um abraço apertado, um aperto de mão e até o tchauzinho de longe. Todos queriam cumprimentar os candidatos. Blairo Maggi também foi bem recebido pelos moradores. Blairo Maggi está eleito com a minha família, todos nós estamos firmes e fortes com o Blairo Maggi. Blairo, estamos contigo!